Música Um dia para dizer não às drogas. Foi com muito entusiasmo que crianças, pais e professores lotaram o auditório do SEAR para mais uma formatura do Programa de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, da Polícia Militar. Além de diploma e medalha, essas crianças levaram para casa um importante aprendizado. Que não se pode usar drogas e fazer bullying com outras pessoas. Isso é muito errado. Com 1.461 formandos no primeiro semestre de 2019, a meta da Polícia Militar é atingir 100% do público-alvo até o final do ano. Nós atingimos a faixa etária dos 5º anos. Primeiro damos atenção para as estaduais, escolas estaduais, municipais e particulares. No ano passado quase bati na trave, mas esse ano vamos fechar com 100% de toda a faixa etária das escolas municipal, estadual e particular de Araraquara, Américo, Santa Lúcia e Rincão. Nós trabalhamos a respeito de tomada de decisão. Então a criança tem que pensar, analisar a situação, se é um problema, um desafio, uma oportunidade. Trabalhamos com bullying, porque atualmente é uma grande incidência nas escolas. Trabalhamos também a respeito de álcool e cigarro, que são drogas lícitas, porém muito perigosas. Trabalhamos a respeito de tensão, pressão dos colegas. A gente também trabalha com a proximidade da sociedade. Então essa proximidade da Polícia Militar com a sociedade é muito gratificante e o feedback é positivo. Teve até quem sentiu a emoção de se vestir e se portar como um policial. Eu quero ser policial, então vestir uma farda é bem emocionante, bem legal. O presidente da Câmara Municipal e autor da lei que instituiu o evento no calendário oficial do município destacou a importância do programa. Ensinando essas crianças a dizer não hoje, certamente eles não se envolverão, em sua maioria, os problemas de droga. Serão felizes, serão bons pais de família, bons profissionais e terão alegria junto com seus familiares e com a nossa sociedade. Os pais também apoiaram a iniciativa. Para mim é importante manter os filhos distantes das drogas, do álcool, aprender como se comportar na sociedade e com a família. É muito gratificante. Minha filha se formou, eu espero que o Brian também faça parte. Eu acredito que a solução para os nossos problemas de drogas, de índice criminal, não é a polícia quem vai resolver. É a união de todos. Então é um trabalho comunitário, todos dando as mãos, caminhando sempre para o mesmo objetivo. Para as drogas, a gente diz o quê? Não! Proede é o problema, proede é a solução, lutando para as drogas, ensinando a dizer não! 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 Legenda Adriana Zanotto